Olha, o período chuvoso é propício para banhos em rios e riachos. A prática é muito boa, a pé é boa demais, meu amigo, mas ela é muito perigosa, viu? Se você não tomar aí alguns cuidados. Deus que me livrar, né? O Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil alertam a população para o risco de afogamentos. A nossa repórter, Revelação do Piauí, ela que veio direto de Lago da Pedra, no Maranhão. É lá na Pedra B, Joelma Abreu, premiadíssima, se destacando aqui no nosso estado e na nossa TV, é quem tem detalhes. Espera para a Geraldi, ó, vai! O período voo no Piauí já começou e muita gente aproveita esse tempo em que os rios, riachos, cachoeiras e represas estão cheios para tomar banho. Crianças e adultos não resistem à água refrescante. Tem até aqueles que vão além, levam um som e bebida alcoólica para a beira da água. Essa prática, apesar de atraente, esconde perigos. No intervalo de três dias, o Corpo de Bombeiros do Piauí já registrou dois afogamentos. O primeiro aconteceu no domingo, no município de Bocaína. O segundo, no final da tarde de segunda-feira, em Luiz Correia. As duas vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica enquanto se divertiam dentro da água. A utilização de balneários não combina com a utilização de bebida alcoólica. Ela retarda a sua percepção, ela retarda os seus movimentos. Então, mesmo que você perceba algum perigo, porque você, estando alcoolizado, não percebe, pode não perceber o perigo. Então, mesmo que você perceba, você talvez não consiga reagir no tempo adequado, apropriado, para oferecer um salvamento nem para si próprio e nem para outra pessoa. Além da bebida alcoólica, outro fator contribui para afogamentos com adultos, ignorar os riscos. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 90% das vítimas de afogamentos não respeitaram os limites pessoais ou não conheciam o local de banho. Mesmo que você conheça como a natureza se modifica constantemente, você tem que perguntar para as pessoas da área, para os ribeirinhos, para os barraqueiros, perguntar para as pessoas que já estão lá diariamente se aquele local está propício para banho naquele dia, se não houve nenhuma alteração no local e se estiver propício, aí sim você pode frequentar, mas já com aquelas medidas de segurança. Um levantamento feito pela Defesa Civil do Estado do Piauí mostra que a maioria dos lugares que costumam ter banhistas não tem sinalização ou qualquer orientação. Para mudar esta realidade, a Defesa Civil está promovendo a campanha permanente Banho Seguro. Nós vamos ter a oportunidade de treinar donos de bares, de restaurantes na prática de primeiros socorros, vamos trabalhar com a conscientização direta com a população, equipes da Setu e da SEDEC nas áreas de grande movimento vão desenvolver aquela campanha famosa da panfletagem, do olho no olho, conscientizando, e mais importante, nós vamos sinalizar as áreas de banho. Em cada área, restaurante ou barra vai ter aquela placa famosa, identificando a área de risco, haverá sinalização de profundidade, haverá sinalização de risco, feita pelos três órgãos parceiros. Se presenciar alguém se afogando, nada de pular na água para salvar a outra pessoa. A indicação dos profissionais em salvamento é pensar rápido, jogar uma corda ou um tecido para tentar salvar. Muito obrigado aí, Joelma Abreu, e você, fique atento aí, na hora que você sai de casa para ir tomar banho no rio, em um riacho, na piscina, todo cuidado, gente, a qualidade popular, todo cuidado é pouco.